Fala que é isso, Faleza, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui visualizado com vocês Depois de muito tempo de você postar vídeo aí, né? Estamos aí voltando às atividades aqui do canal Enfim, né? Depois de muitas mensagens que vocês deixaram lá no meu Instagram Tanto aqui nos comentários dos vídeos, né, mano? Eu vim acompanhando, só não vinha postando com frequência Tava bastante desanimado aí, tanto com a plataforma do YouTube, né? Por conta de notificação, por conta de entrega de conteúdo E também por conta de outros problemas que vêm acontecendo na minha vida pessoal, beleza, rapaziada? Pra quem vem me acompanhando lá no Instagram, sabe que eu sou bastante ativo lá, beleza? Viu que eu tô na correria de verdade Tô com novas metas, novos objetivos, novos sonhos aí Presta a realizar e correndo atrás, né? Pra poder conquistar isso aí Porém, não quero abandonar esse canal aqui E hoje vim aqui comunicar a vocês que esse mês de junho é o último mês do alistamento Exatamente, cara Ou você se alista agora ou só o próximo ano Então, você que ainda não se alistou Você aí que completa 18 anos Ou tem mais de 18 anos que ainda não se alistou Esse é o último mês pra você se alistar E hoje eu vou dar início a uma série de vídeos novamente Falando sobre alistamento militar, né? Só que de uma outra perspectiva, de uma outra forma, né? Eu amadureci bastante Até a minha forma de falar, de uma forma de se pronunciar Mudou bastante Até ficar aí na frente da câmera assim, cara Quando você passa muito tempo sem filmar, né? Você fica todo sem jeito Quando tá voltando assim Fica tímido, né? Mas vamos desenrolar isso aí, beleza? Conto com a ajuda de vocês Pra vocês deixarem aí nos comentários, cara Como é que tá a sua situação E qual a sua dúvida, pergunta ou curiosidade A partir disso, vou tá respondendo, beleza? Em vídeo, as perguntas de vocês E também dando início do processo Desde o começo, agora Dessa parte de alistamento, né? Que você se alista Até você servir Vou fazer uma sequência de vídeo Pra vocês ficarem todos bizurados, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui Pra não perder logo o primeiro dia Hoje é dia primeiro Já vou gravar, já vou editar Já vou postar esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Que é o retorno do Farias, beleza? Então, por favor, cara Se você curte os vídeos aqui do canal Quer uma renovação, quer algo diferente E o YouTube entender que o canal tá vivo Deixa o like aí que fortalece bastante Tamo junto O vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Só a introdução mesmo Só pra avisar vocês que tamo de volta, beleza? E pra quem não se alistou Se alista, cara Alistamento online Pra quem não se alistou Vai que esse é o último mês, beleza? Então, forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui